Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O que tanto está te incomodando, tirando a sua paz, abalando a sua confiança? O que está causando tanto desânimo? Uma briga em casa? Uma desilusão no trabalho? Um grave problema financeiro? A falta de diálogo com as pessoas? Isso não é de Deus. Viver com os pensamentos e o coração mergulhado em aflições, não é de Deus. Você não pode ver somente na sua vida um mar de problemas e frustrações. Coragem, meu irmão. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Eu, Padre Alessandro Campos, te digo, Jesus está aqui e Ele está aí com você. Lembre-se, a fé remove montanhas, diz a palavra. Repita, compadre, no mais profundo do seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Seu nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha, livrando e os protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recebam a paz que vem do Senhor através de um grande abraço do Padre Alessandro Campos.